E uma super dica pra você, a Orb System, que desenvolveu um equipamento, um produto chamado OrbiLock, tecnologia Motorola, nota 10, anti-purto, anti-roubo. Pra você que não tem aí dinheiro pra pagar o seu seguro, é nota 10. E pra você que já tem o seu seguro, saiba que a Porto e a Marítima dão um desconto muito grande pra quem se utiliza desse sistema. Porque esse sistema permite que você encontre o seu carro em um minuto e meio. Sabe como? É assim, olha, você acabou de ligar pra uma central porque o seu carro suponha que foi roubado, é isso? Você telefona pra central, dá um código e uma senha. Exatamente. E o que que acontece? Ela processa o bloqueio e dentro de, no máximo, um minuto, o carro... É bloqueado? É bloqueado, o motor não funciona. Um minuto, um minuto e meio, quanto tempo dá pra rodar com esse carro? É pouco tempo, imagina. Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo o seu carro é encontrado. Então você olha, desligou o carro, morreu? É, morreu. Bárbaro, ele não consegue mais ligar. Essa é a tecnologia OrbiLock, que é Motorola, que te dá toda essa segurança e essa garantia. Você vai pagar por isso 297 reais pelo aparelho, pode ser pago em três vezes? Exatamente, uma no ato, 30 e 60 dias. Tá certo. E vai pagar um custo mensal de 20 reais, que é toda essa infraestrutura, todas essas atendentes, toda essa central de Peija, que vai fazer esse atendimento, vai estar à tua disposição 24 horas e vai fazer o bloqueio do seu veículo sempre que você precisar. Esperamos que não precise, mas é nota 10, né, Roberto? É muito bom. Você viu como funciona, em menos de um minutinho o carro foi bloqueado. Então você vai ligar pra 5081-3737, diariamente, 24 horas. Orbi System é o aparelho OrbiLock, que é tecnologia Motorola, que dá cobertura tanto quanto um pager. Exatamente. Uma operadora de pager. Exatamente, exatamente. Ou seja, em todo o local que você está, você tem essa cobertura e consegue encontrar o seu carro rapidamente. É por isso que as seguras douras dão esse desconto, não é isso? Exatamente. Pelo fato de você ter o seu carro encontrado. E pra quem não tem seguro, também é um bom item de segurança pro seu carro, né? Claro que sim, o importante é ter o seu carro encontrado. Telefone de novo pra você, 5081-3737, diariamente, 24 horas. Orbi System, procure pelo equipamento OrbiLock, vale a pena.